A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A Polícia Civil apreendeu na tarde desta sexta-feira, 7 de julho, uma moto que pode ser usada por criminosos para realizar assaltos na região de Itapes e Sentinel do Sul. Os agentes se cumprimentam a mandato de busca e apreensão, averiguaram a informação de que o principal suspeito da participação nesses crimes estaria em uma residência em Sentinel do Sul. Apesar da ação rápida, os policiais não localizaram o criminoso, que segue foragido do sistema prisional. A Polícia Civil da cidade de Itapes, junto com a Delegacia de Polícia de Serro Grande e com o apoio da Delegacia de Camacuã também, já está investigando para tentar capturar o foragido Diogo Guedes, que é esse jovem que está aí atrás. Ele fugiu do presídio de Camacuã há alguns meses e nós temos informações certas de que ele estava na cidade de Sentinela. hoje, inclusive, nós fomos para prendê-lo, porém ele não estava no local. Mas nós encontramos a moto que ele usa junto com seus parceiros para cometer esses assaltos. Então nós já fornecemos algumas imagens da moto também, estamos fornecendo imagens dele, para que todas as pessoas que tiverem sido vítimas de assaltos com essas características, com um rapaz baixo, branco, nos últimos dias, utilizando uma moto preta. Nós também temos a informação que ele pode estar utilizando uma outra moto também, uma moto azul, que compareçam na Delegacia de Polícia, para que, se for possível, façam a identificação do veículo ou do Diogo, para que nós possamos fortalecer a prova para a prisão. Ele já está foragido pelos crimes que ele já deve, a justiça, mas também nós precisamos robustecer a prova para esses outros inquéritos que ele está respondendo também. Telefone para denúncia anônima também, tem o nosso telefone aqui da Delegacia, que é o 3672-1100, e tem o WhatsApp também aqui da Delegacia, 51-98575-1535. Então, qualquer que você tiver alguma informação, se viu esse homem, se lugares que ele frequenta, passe a informação para a polícia, essa informação vai ser anônima, vai auxiliar a captura de um foragido perigoso, e a polícia civil está empreendendo todos os esforços possíveis na captura desse indivíduo. O nome dele é Diogo Wellison Guedes.